Olá meninas, hoje eu vim trazer para vocês resenha dessa linha que eu recebi para testar é uma linha que promete efeito liso nos cabelos, na verdade ela promete efeito liso por até 4 dias ela é indicada para cabelos naturalmente lisos e também para quem faz escova progressiva ou assim como eu, manter o cabelo liso à base de escova ou seja, é uma linha recomendada para quem quer manter de fato o cabelo mais liso então ela ajuda tirando o frizz, fazendo o cabelo alisar com mais facilidade eu testei o shampoo e a máscara e hoje eu vou contar para vocês direitinho o que eu achei lembrando que eu vou deixar o link da loja aqui embaixo para quem tiver interesse em ver o preço que agora eu não me lembro de cabeça, mas quem também quiser ver mais informações vai estar tudo aqui embaixo eu quero começar falando para vocês do shampoo que foi realmente o que me deixou impressionada foi a qualidade desse shampoo ele é super perolado, ele tem um efeito assim no cabelo muito gostoso ele faz uma espuma cremosa é quase como se você não estivesse sentindo que você está lavando com shampoo o cabelo fica hidratado, ele não fica com cara de quem acabou de lavar com shampoo ele fica realmente um cabelo assim, parecendo que você já passou o shampoo e já hidratou sabe, o cabelo fica muito gostoso mesmo, é um shampoo extremamente hidratante um dos mais hidratantes que eu já utilizei e sem falar que o cheiro dele é maravilhoso de gostoso muito bom, ele chega a ser mais cheiroso do que a própria máscara e falando da máscara, uma das coisas que eu vi de diferencial nela é que ela tem umas partículazinhas de brilho ela tem uns pedacinhos assim, meio prateado, meio dourados que eu acho que é o que ajuda a dar mais brilho no cabelo uma coisa que eu notei foi que depois que eu fiz a aplicação a minha mão continuou com esses brilhinhos ou seja, ele tem uma fixação, então ele fixa certamente no cabelo também ela é bem cheirosinha, não é tão cheirosa como o shampoo mas é bem cheirosa também a L'Oreal pede pra gente aplicar a máscara e deixar ela agindo de 3 a 5 minutos como ela é um produto hidratante ou até mesmo nutritivo não tem problema você deixar agindo mais tempo no cabelo mesmo ela tendo pró-queratina o que se sobressai nela é o efeito hidratante então eu preferi deixar ela agindo 15 minutos porque como o meu cabelo é mais pra ressecado se você deixar agindo mais tempo o efeito vai ser melhor se você tiver um cabelo menos ressecado você pode deixar só os 5 minutos que a L'Oreal recomenda assim que eu terminei de enxaguar depois do tempo de enxágue a primeira coisa que eu notei foi que o meu cabelo tava muito assim, ainda molhado ele tava assim com uma textura muito boa uma textura mais hidratada mesmo uma textura mais grossinha, sabe? essa máscara, essa linha porque eu acho que o shampoo ajudou muito deixou o cabelo mais comportado ele já foi secando mais comportado por mais que o shampoo seja super hidratante ele lavou super bem o cabelo eu achei que ele deixou o cabelo bem, bem limpinho não tá aquele cabelo grudento é lógico que por ele ser muito hidratante é natural que com o passar dos dias é natural que o cabelo vá ficar oleoso mais rápido porque ele é muito hidratante mas aqui eu creio que o meu cabelo como é seco vai durar bem assim, de 2 a 3 dias com essa aparência e vale a pena quem tem cabelo ressecado usar um shampoo assim porque ele agride menos mas foi isso, eu gostei bastante do resultado eu achei que ela cumpre realmente a promessa de deixar o cabelo mais liso vamos ver nos próximos dias se ela vai ajudar a manter o cabelo mais liso também não deixa de ler a resenha que eu vou deixar aqui embaixo e não deixa de clicar em curtir aí no vídeo pra me ajudar na divulgação se inscreve no meu canal porque se você é inscrito você vai sempre receber os vídeos em primeira mão você vai sempre ver todos os vídeos que eu postei se você assiste pelo seu celular vai chegar um avisozinho aí no seu celular que eu publiquei vídeo novo e eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida é só me perguntar um beijo e até a próxima tchau 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 Tchau